Fala pessoal, beleza? Marcelo Bernardi por aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo aqui eu vou responder uma dúvida que eu vejo muita gente comentando aqui nos vídeos, né? Que é sobre criar um produto sem precisar enganar as pessoas. Muita gente acredita que pra você vender na internet você precisa enganar as pessoas aí, a pessoa fica desanimada porque, ah, eu vou ter que criar uma oferta que engana as pessoas e tal. E não necessariamente, você não precisa enganar as pessoas, né? Tudo bem, você vai precisar fazer uma oferta, eu vou explicar isso daqui a pouco nesse vídeo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre duas coisas, a oferta e o produto, ok? Esse produto, ele precisa gerar uma transformação e eu vou te mostrar um exemplo agora daqui a pouco aqui, realmente da minha vida e eu vou te mostrar esse exemplo e como isso pode ser transformado em um infoproduto também. É claro, tem pessoas que enganam, isso aí sempre vai ter pessoas que estão aplicando golpes na internet, estão enganando um monte de gente. Infelizmente, esses geralmente são os que ficam milionários, né? Mas, enfim, faz parte do jogo, tá certo? Mas isso não quer dizer que você precisa enganar ninguém. Você pode ficar com sua consciência tranquila, vender ou fazer um produto que realmente vai ajudar as pessoas, vai gerar uma transformação na vida das pessoas sem precisar enganar ninguém, tá certo? Sem precisar enganar. Tudo bem que, como eu te falei, geralmente quem engana é que fica mais rico, tá certo? Mas dá para você viver bem sem enganar ninguém e ainda fazer uma renda legal na internet, trabalhando com infoprodutos, beleza? Bom, a primeira parte que a gente precisa entender é o que é um infoproduto. O infoproduto é um produto de informação, como o próprio nome diz, você está vendendo informação. E a informação, ela está onde? Ela está na internet, ela está espalhada na internet. Basicamente, o que nós fazemos é o quê? Organizar essa informação e vender essa coisa toda mastigada, organizada para a pessoa, para que ela simplesmente, para uma pessoa que esteja interessada em resolver um determinado problema, e aí você simplesmente vai lá e vende essa organizada, você organiza a informação, você não está inventando nada, você está pegando o que já está na internet aí, simplesmente organizando, colocando uma capinha bonita, estava embalando ele num produto, num infoproduto e vendendo essa informação para as pessoas. Quer dizer que elas não aprenderiam tudo o que está naquele produto na internet? Aprenderiam, claro que aprenderiam, mas provavelmente não teriam como ficar pesquisando, não teriam tempo hábito, não saberiam, muita gente não sabe pesquisar na internet. O Google é uma mina de ouro, mas você precisa saber fazer suas pesquisas no Google, está certo? Eu vou te mostrar alguns exemplos daqui a pouco. Então, o infoproduto é basicamente isso, seja um e-book, seja cursos em vídeo-aula, seja qualquer coisa, você não precisa fazer uma promessa mentirosa, você pode fazer uma promessa, a sua promessa tem que despertar o desejo da pessoa de comprar o seu produto, porque senão ela não vai comprar, certo? Então, ela precisa ter o desejo de comprar o seu produto. E se você for pensar em oferta, cara, se você olhar tudo que tem na televisão, tudo que tem em todo canto, tudo isso é oferta. Por exemplo, você acha que a Gisele Beauty lava o cabelo com o shampoo da Monange? Não, mas ela passa na televisão fazendo isso. Você acha que ela compra roupa na C&A? Não, mas ela é a garota propaganda da C&A. Tinha um tempo atrás aqui, quando eu vi a televisão ainda, que eu vi um comercial da Ivete Sangalo fazendo comercial de uma margarina lá, e esse comercial passava o tempo todo. Você acha que a Ivete Sangalo come a margarina na casa dela? Não, ela come a manteiga guia, ou sei lá, uma das mais caras que tem aí. Mas ela estava lá fazendo uma comercial. Por que que é isso aí? Precisa para gerar desejo nas pessoas, delas consumir aquela porcaria lá, que é aquela margarina, certo? Mas isso não quer dizer que a Gisele, que a Ivete Sangalo está lá comendo margarina na casa dela. Não. Sei lá se tem alguém que acredita nisso. Mas isso é um tipo de oferta que você gerar desejo na pessoa. Antigamente mesmo, para quem é mais velho aí da década de 80 e tal, vai lembrar dos comerciais da Malboro que tinha na televisão, que tinha lá o cavaleiro lá, o cowboy, né? Era sempre um cowboy bonitão, um cara galante de cinema, e o cara correu com o cavalo, o cara laçava o boi, e toda aquela coisa, fazia toda aquela presepada lá. E no final era aí olhando para o horizonte, fumando um cigarro, com a mulher linda do lado dele. Aquilo ali era o quê? Era oferta, era gerar desejo nas pessoas. Só que o que eles entregavam ali era basicamente câncer e doença, né? Então, é isso que é oferta, isso que é gerar o desejo da pessoa de consumir o seu produto, certo? No caso desses que eu estou te falando, eles estão vendendo porcaria. Margarina é porcaria, cigarro é porcaria, entendeu? Mas eles estão fazendo uma oferta. Isso sempre existiu, isso não é coisa novidade do marketing digital, não. E como é que você vai fazer a sua oferta no seu produto digital? Você vai fazer na sua página de vendas. A sua página de vendas tem que despertar do desejo e do interesse da pessoa de comprar o seu produto, que no caso é um infoproduto, ou seja, é um produto de informação. Você está vendendo informação, é só isso que você está fazendo. De onde vem essa informação? Da própria internet. A única coisa que você fez é organizou essa informação e vendeu para as pessoas através de uma oferta, que é a sua página de vendas, entendeu? Então, é basicamente isso que é a sua oferta. Você pode mentir? Pode. Você pode fazer um monte de coisa. Mas você pode fazer a sua venda gerando um desejo na pessoa de acordo com o problema que ela tenha sem necessariamente ter que enganar ninguém, certo? A pessoa precisa entender que aquele seu produto, aquela informação que ela vai adquirir ali quando ela comprar o seu produto vai realmente resolver aquele problema dela, entendeu? É basicamente assim que funciona. Eu vou te dar um exemplo aqui agora. Vou te dar um exemplo aqui agora. Eu vou te dar um exemplo aqui agora de um lance meu mesmo aqui, particular, que eu vou expor para vocês, que isso pode até se transformar em um produto digital, certo? Vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês aqui um exame meu. Isso aqui é um exame. Eu vou esconder aqui algumas informações. É um exame grande, tem várias páginas, mas enfim, eu vou te mostrar só esse especificamente, que é o que vem ao caso aqui na nossa conversa. E eu vou esconder algumas informações aqui, obviamente, no nome de médico, etc. Então vamos lá. Esse aqui é um exame meu, né? Você vê aqui, meu nome é Marcelo Benatti. Na época eu estava com 48 anos. E esse exame aqui foi feito no dia 4 do 5 de 2023. E aqui o que eu quero focar com vocês aqui é esse exame aqui especificamente. Testosterona total. Na época a minha testosterona estava 502,25 nanogramas por decilitro. Isso aqui é excelente. Se for perguntar para os médicos, vê esses influenciadores fitness aí, que você vê esses marombeiros, os caras vão dizer que isso aqui é o máximo que o cara consegue. Um cara natural, né? Que não fica tomando aquelas injeções que eles tomam lá todo dia na bunda lá. É o máximo que o cara consegue. Um cara normal, né? Um cara normal que não é atleta. Como eles lá, né? Então, se você for para o próprio exame aqui, isso aqui está ótimo. Os valores de referência para um cara até de 66 anos aqui para eles é de 175 a 781. Então, eu estou com 500. Eu estou mais perto do máximo do que do mínimo. Então, mas só que eu sei que para mim não está bom. Eu estudo bastante sobre isso aqui, sobre saúde em geral. E eu sei que isso aqui pode melhorar. Só que eu também não queria fazer reposição hormonal. Eu sei que isso aqui pode melhorar. Até porque na época do nosso avós, por exemplo, isso aqui seria o dobro, certo? Isso aqui seria o dobro. Os caras naquela época tinham testosterona muito mais alta. Hoje nós temos testosterona na marcha. Então, isso está em declínio, tá? Tanto que você vê o valor de referência máxima aqui está 781, cara. No passado era 1.200, certo? Lá, há algumas décadas atrás, era 1.200. Então, isso está diminuindo gradativamente nos homens. Isso está diminuindo gradativamente geração após geração, certo? Isso é fato. Se você quiser pesquisar, você faz as suas pesquisas. Certo? Então, eu tinha aqui 48 anos na época, dia 4 do 5. O que eu fiz aqui? Eu queria aumentar isso aqui naturalmente. Comecei a estudar, comecei a pesquisar, comecei a ler alguns livros, li muito conteúdo na internet, inclusive conteúdo de fora, né? Não só brasileiro. Brasileiro você não conta muita coisa para falar a verdade, não. Mais de fora mesmo. Vi podcasts, enfim, vi muita coisa e consumi muita informação e comecei a aplicar, aplicar essa informação aí. Ao longo de alguns meses eu comecei a aplicar tudo o que eu aprendi, comecei a aplicar com o intuito de melhorar esses níveis aqui dentro do meu organismo. Eu sabia que se eu melhorasse esses níveis, vários outros hormônios, várias outras coisas melhorariam no meu organismo também, como melhorou. E aí, alguns meses depois, no dia 22 de 2024, já aqui foi no mês 4, no mês 5, né? Então foi quase 7, 8 meses mais ou menos, né? Uma média de 8 meses depois. E esse aqui era o meu nível. Feito no mesmo laboratório, assinado pelo mesmo médico. Eu vou cobrir o nome do médico aqui, mas é assinado pelo mesmo médico. Tudo a mesma coisa, só que o meu resultado de exame aqui estava 1.087,67 nanogramas por decilitro. Você vê que estava quase o dobro da referência que eles colocam aqui, ó, 780 nanogramas por decilitro. Seria o máximo para esse laboratório. E eu bati aqui os mil, certo? Isso aqui eu já estava com 49 anos, porque eu faço aniversário em outubro, beleza? Então eu faço o aniversário em outubro. Aqui eu já tinha feito 49 anos. Você vê que nesse aqui, ó, eu estou com 48. E nesse aqui eu já estou com 49, beleza? Eu bati esses mil aí, coisa que é impossível para as pessoas, vai falar. Eu sei que talvez alguém não acredite aí, vai achar que eu fiz reposição, aqui não sei o que lá, não sei o que lá. Mas enfim, não estou nem aí. Fota que isso aqui eu não fiz nada. Eu mudei várias coisas. Mudei sono, alimentação, passei, deixei de comer várias coisas, comecei a comer outras coisas que eu comi. Eu já tinha uma alimentação boa, já tinha uma alimentação legal, já cuidava da minha saúde, fazer atividade física. Mas intensifiquei algumas coisas que eu pesquisar, não entendi que melhorariam nesse sentido. E aqui foi o resultado, certo? Aqui foi o resultado de alguns meses depois, uns 8, 9 meses mais ou menos depois que eu fiz o exame. Talvez hoje eu não esteja nesse nível porque eu estou, eu tenho dormido um pouco, nesse período eu dormi muito bem. Eu dormia 10 horas, acordava 6 da manhã, eu dormia 8 horas basicamente de noite. Apesar de eu ter filho pequeno, meus filhos não dão trabalho nessa versão de sono de noite não, graças a Deus. Que isso aí era o maior medo que eu tinha, mas eles dormem bem a noite toda, certo? Então aqui eu bati isso aqui em 9 meses, né? Mais ou menos. E aí eu venho aqui no Google e busco aqui, como aumentar a testosterona. Lembrando que esses resultados que eu te mostrei aqui, isso aqui é natural, certo? Isso aqui é natural, eu fiz alguns suplementos, tipo zinco, magnésio, algumas coisas assim, mas nada exagerado. Suplementos básicos, não tomei nada de injeção, nada disso não. Isso aqui foi natural realmente, beleza? Nessa idade aí, 48 anos, 49 anos. E aqui tem aqui, como aumentar a testosterona, 27.100 pessoas buscam todos os meses. Aqui em estatística mensal, tá vendo lá? De buscas apenas no Brasil. Estimativa mensal de buscas no Brasil, 27.100 que buscam. Esse termo aqui especificamente, como aumentar a testosterona. Se eu colocar aqui, natural, feminina, peniana, depois dos 40, masculina, naturalmente, feminina, com alimentos, depois dos 50, com remédio. E tudo isso aqui são outras buscas que as pessoas fazem. Aqui embaixo, aqui do lado eu vejo mais algumas buscas. Aumentar a testosterona natural, 2.400. Aumentar a testosterona masculina, 260. Aumentar a testosterona rápido, 3.600. Certo? Enfim, tudo isso aqui são outros termos. Se eu for juntar tudo isso aqui, mais esses 27 mil aqui, digamos que tem uma média de 50.000 buscas mensais. 50.000 pessoas vêm aqui no Google todos os meses e buscam como aumentar a testosterona. Que é uma coisa que eu fiz aqui, ó. Eu aumentei o meu nível de testosterona aqui. Eu mesmo não fui para médico, não. O médico ia passar remédio, né? O que o médico faz é passar remédio. Eu fui eu mesmo estudando, pesquisando e aplicando tudo aquilo que eu aprendi. Eu fui e tive esse resultado aqui. E agora eu posso... O que que me impede é criar um produto, criar um e-book. E explicando tudo o que eu fiz aqui, nessa transformação aqui. E vender para essas pessoas que estão aqui buscando como aumentar a testosterona. Certo? Eu posso fazer isso. Eu não tomei remédio, não tomei injeção, não tomei nada. Foi só naturalmente, só mudando hábitos, alimentos. Algumas atividades físicas específicas que eu fazia e que eu não fazia direito. Que eu passei a fazer realmente. Enfim, tem uma série de coisas. Uma série de pilares que você precisa mudar. Que eu precisei mudar. Melhorar, né? Que me fizeram atingir esse resultado. Então, eu posso agora... Eu tenho conhecimento para pegar e criar um material para ajudar essas pessoas aqui também. Eu vou estar enganando essas pessoas, não. Agora elas vão ter que fazer tudo o que eu fiz nesse período todo aí. Certo? Eles vão ter que fazer tudo isso. Eu vou falar. Eu posso criar um produto lá sobre a alimentação, sobre isso, sobre aqui, do sono, não sei o que, não sei o que lá. Colocar tudo lá e o cara colocar e aplicar na vida dele. Independente da idade dele, eu posso fazer isso. Então, eu posso criar um material desse sem enganar ninguém. Eu não vou estar enganando ninguém. Agora, digamos que eu não tivesse passado por essa transformação, que eu tinha acabado de te mostrar aqui no exame. Eu não tivesse passado por essa transformação, mas eu teria... Eu tinha feito a mesma pesquisa, aprendido as mesmas coisas, só que eu não tinha aplicado. Se eu criasse esse material para as pessoas e vendesse para essas pessoas, eu estaria enganando ela? Não. Porque a informação é a mesma. A informação é a mesma, só que eu não apliquei. Eu não tive disciplina de aplicar na minha vida. Mas o cara pode pegar lá e aplicar na vida dele, certo? E ter o objetivo que ele quer ter. Entendeu? Então, eu não vou estar enganando. E aí, chega a hora da gente criar a nossa oferta. Sua oferta é o que? Sua página de vendas. Eu não vou mostrar uma página de vendas inteira aqui, mas eu vou dar um exemplo desse produto de testosterona, por exemplo. Eu estou falando que você tem que criar um produto de testosterona, de saúde. Eu só quero que você entenda a lógica da coisa para você fazer aí as suas ofertas, entendeu? Então, aqui seria uma headline e uma sub-headline para uma página de vendas de um produto desse, né? Que visa ajudar o cara a aumentar os níveis de testosterona. Então, por exemplo aqui. Com esse e-book, você vai aprender a aumentar os seus níveis de testosterona naturalmente. Aprenda tudo sobre dieta, hábitos, atividade física, sono e suplementos para aumentar a testosterona de forma natural. Bom, é isso que o cara está buscando, né? Só que aqui eu já criei várias objeções para ele. Quais são as objeções? Primeiro, o e-book. Eu vou ter que ler o negócio PDF, ah, não sei o que lá. E-book, a palavra e-book já gera uma objeção. Então, eu não falo de e-book, certo? Eu não coloco e-book. Aprenda tudo sobre dieta. Dieta já é uma objeção. Pô, eu vou ter que fazer dieta. Ah, eu vou ter que fazer dieta. Por mais que ele já saiba, ele já sabe de tudo isso aqui. Ele sabe, basicamente, que ele tem que fazer essas coisas aqui. Só que não é só isso aqui, não. Tem que fazer muito mais coisas, certo? Não é só isso aqui, não. Beleza? Isso aqui é parte do processo só. Então, aprenda tudo sobre dieta, hábitos, atividades físicas, sono, suplementos para aumentar os límites de testosterona. Isso é mais ou menos o que a galera faz aí, que eu vejo nos sites aí, desse próprio nicho aqui, que tem muitos aqui no Brasil. Ah, se for no Hotmart, se buscar lá como aumentar a testosterona, você vai ver um monte de e-book lá. Isso aqui é o tipo de headline que a galera geralmente faz lá, certo? Faz lá e por isso não vende. Porque não está despertando o desejo. Ele está, na verdade, criando objeções para o cara. Pô, dieta. Pô, dieta. Dieta eu já sei. Eu já vejo no YouTube. Há hábitos. Pô, que hábitos? Eu não quero. Atividade física eu já faço academia e tal. Sono. Sono. Eu acho que sono desse negócio de sono não é importante, não. Suplementos para aumentar. Pô, já tomo suplementos. Eu tomo creatina. Eu tomo whey. Então, eu não vou fazer isso, não. Não quero saber disso, não. Pronto. Eu já criei objeções para o cara só na headline. O cara nem vai continuar a ler minha página de vendas. Agora, se eu fizer uma headline, por exemplo, como essa aqui, ó. Esse aqui é o tipo de headline que eu gosto de fazer, certo? Isso aqui, qual é o papel? Isso aqui eu fiz rapidamente, certo? Se eu fosse criar realmente esse produto aqui, né? Eu até penso em criar, mas eu trabalharia bem mais. Isso aqui eu fiz aqui, eu olhei dois minutinhos aqui só para fazer o vídeo, certo? Então, você viu que a outra headline anterior era aquele negócio lá com esse burro que você vai aprender e eu irei para lá. Aqui, por exemplo, essa headline aqui. O cara chegou no site e logo na headline em cima, a primeira coisa que ele lê é. Descubra os sete pilares esquecidos pelo homem moderno que ativam a produção primitiva de testosterona, mesmo após os 50 ou 60 anos. Entenda por que o seu avô tinha provavelmente o dobro dos seus níveis de testosterona, mesmo antes de existir a reposição hormonal, certo? Mesmo antes de existir a reposição hormonal. Pronto, aqui eu já criei vários pontos de curiosidade para o cara. Descubra os sete pilares. Que sete pilares são esses, certo? Produção primitiva. Como assim produção primitiva? Produção natural. Só que eu coloquei um termo diferente para o cara. Eu poderia colocar aqui produção natural e testosterona, mas eu coloquei produção primitiva porque primitiva remete a uma coisa mais ancestral, mais anterior, antigo, tal, do homem celular, das cavernas, etc. Que ativam. Por que ativa? Porque está desativado. No homem, ninguém está desativado. No homem moderno. No homem moderno está desativado. Então vai ativar a produção primitiva. Ou seja, são vários pontos aqui de curiosidade da pessoa. Como eu falei, se eu fosse fazer esse produto aqui, eu trabalharia bem mais isso aqui. Isso aqui eu fiz agora em dois minutinhos, só para gravar o vídeo mesmo. Então descubra, até que eu estou colocando aqui vários pontos de curiosidade para o cara. E veja que eu não falei de e-book, não falei de método, não falei de curso online, não falei de nada aqui. Descubra os sete pilares esquecidos. Isso aqui já vai instigar o cara a continuar a ler a minha página. Aí depois vai embaixo. Entenda por que o seu avô tinha provavelmente o dobro dos seus níveis. E realmente isso é verdade. Se o cara for dar uma pesquisada, um Google ali, ele vai entender que o avô dele tinha realmente os níveis, o dobro dele. E mesmo antes de existir, reposição hormonal. Por que? Reposição hormonal é uma coisa relativamente nova, né? Apesar de existir, acho que desde a década de 60, alguma coisa assim. Mas não era como é hoje, né? Era uma coisa muito nichada, muito menos assim. Não é como é hoje que você faz em toda a esquina. Entendeu? Então aqui qual é o papel da oferta? Aqui eu não estou dizendo para o cara que tem um e-book, eu não estou dizendo nada disso. Eu só estou dizendo, ele vai ficar instigado aqui. Aí aqui ao longo da minha cópia, ao longo da minha página de vendas, eu vou colocando os benefícios. Ele vai entender quais são esses sete pilares, certo? Ele vai entender quais são, mas como ele aplica esses sete pilares, ele precisa entender lá, ele precisa comprar o produto, certo? E aí eu vou passando aí, enfim. Aí eu vou desenrolando aqui a minha página de vendas, né? Falando, colocando os argumentos, colocando provas sociais, assistir todas essas coisas que você já sabe que funcionam. Entendeu? Então basicamente isso é criar uma oferta. Eu estou enganando? Não. Eu estou me comunicando diferente. Eu estou falando a mesma coisa que eu falei aqui. Quase a mesma coisa. Só que eu não usei os mesmos termos. Eu usei uma comunicação diferente. Isso é você criar uma cópia, você criar um argumento de venda, criar uma coisa que vai gerar curiosidade e o desejo da pessoa para ela entender aquilo ali e saber. Claro, aqui não é só isso. Isso aqui tem que desenrolar a página e fazer várias outras coisas, mas isso aqui é para você entender a diferença básica. Quando eu falo de criar uma oferta, é isso que eu estou falando, certo? Você pode fazer uma coisa meia boca assim, que ninguém vai ligar, o cara vai chegar aqui, ele vai se desestimular, ele nem vai continuar a ler o que vem aqui debaixo desse aqui. Os próximos parágrafos nem valer. Nesse aqui, um percentual enorme de pessoas vai ler, vai continuar a ler aqui. Certo? Ele vai continuar a ler ou vai assistir um vídeo, né? Se tiver um vídeo, você pode botar essas chamadas e embaixo vai colocar um vídeo lá explicando para o cara. Eu geralmente gosto de fazer página de texto, né? Porque fazer vídeo não é um trabalho danado. Beleza? Só se começar a vender muito, aí você vai lá e faz um vídeo, né? Mas fazer vídeo é pau-viola. E às vezes o vídeo não engaja tão bem assim, não. Você precisa ser muito bom em fazer vídeos para o vídeo ficar bom. Às vezes é melhor você fazer um texto mesmo, uma página de texto bem elaborada, com uma cópia legal, com texto assim, grande, as fontes grandes, com negrito e tal, essas coisas que é o que eu gosto de fazer. Porque isso descansa o cara, não fica aqueles blocos de textos enormes lá para o cara ficar lendo. E ele lê, né? Ele vai lendo ali. Mesmo que ele vá passando os parágrafos assim, dando uns pulos, ele vai lendo porque tem partes que vão chamando a atenção dele. Isso integrado com imagens. Aqui, por exemplo, como eu falei aqui, entenda como seu avô, eu posso colocar lá um senhor de idade desses malhadão. Tem um monte na internet aí. Um cara, um senhor de idade já, você vê que o cara tem 70 anos, mas está com físico de 40, entendeu? De 30, 40. Tem um monte na internet. Eu posso colocar uma foto aqui, logo abaixo, ou um aqui do lado, de um no coro assim. Entendeu? Então, isso aí que é criar uma oferta. Você não precisa necessariamente estar enganando ninguém, certo? Isso aqui é só um exemplo que eu te dei, que você não precisa enganar. Não estou falando que você precisa criar produtividade de saúde. Como eu falei, eu gosto de criar produtividade de saúde, porque é um assunto que me interessa bastante. Mas tem muitas coisas, cara. Religioso. Nicho religioso tem muito mercado, nichos de autoajuda, nichos de esotéricos, né? Lei da atração, prosperidade, feng shui. Tem muita coisa. Você pode utilizar. Veja esse vídeo aqui, é o que eu mostro, como você pegar alguns exemplos de produtos que estão sendo vendidos no mercado e criar lá com o chat GPT, caso você não tenha assistido ainda. Eu vou deixar aqui no card, eu acho que é desse lado, é do lado esquerdo, é desse lado aqui. Então você vai ver aqui em cima no card o vídeo direto para isso aí, beleza? Bom, é isso aí. Espero que você tenha curtido, espero que você tenha entendido. Se ficou alguma sugestão, deixe aqui abaixo desse vídeo aí que a gente vai conversando aí nos comentários. Se curtiu o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as próximas notificações, beleza? Até mais!